Diversas autoridades acompanharam a demolição simbólica do prédio do semiaberto do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. Foi o pontapé inicial para a construção do novo polo industrial do município. Essa cidade cresceu diante desses polos que aqui foram criados e é mais um grande polo que é entregue ao município de Aparecida. São 2 milhões de metros quadrados. A área fica às margens da BR-153 e é considerada estratégica para as indústrias. Nós estamos a mil quilômetros de 80% da população do Brasil. Então, para todos os lados, nós temos condição de atender norte, sul, leste, oeste, a se contar ainda com a possibilidade de fazer o despacho ferroviário no Porto Seco e Anápolis. Então, nós temos hoje uma capacidade estratégica fenomenal. Além disso, as empresas vão contar com um empurrãozinho do governo para começar a operar. O governador vai estar sancionando uma lei, reduzindo o ITCD, que é o imposto para que possa viabilizar a regularização das empresas que estão nos polos empresariais. O Distrito Agroindustrial Norberto Teixeira vai ser o 12º polo industrial de Aparecida. Segundo o governo, já existe fila de empresas interessadas em se instalar no local. Com essa nova área, nós temos certeza que nós vamos ainda gerar mais emprego. Nós vamos atender todas as empresas que do Brasil todo estão aguardando essas áreas, principalmente pela logística, pela posição logística que nós temos hoje privilegiada. O prefeito de Aparecida de Goiânia comemorou a conquista para o município. Se instalaram aqui 359 empresas com mais de 30 mil serviços gerados, governador. Então, o que nós queremos? Gerar emprego e renda para que a cidade de Aparecida pode chegar a melhor cidade para se morar do país. Para desativar o local, o governo de Goiás contou com apoio do Ministério Público, que promoveu um termo de ajustamento de conduta para a construção de uma nova estrutura carcerária. O novo prédio vai ter espaço para 500 vagas. A previsão de entrega é em 24 meses. Aqui você tinha um estabelecimento da administração penitenciária, que trazia desconforto, insegurança para a população. E você vencer isso, colocar esse estabelecimento num local mais adequado, tanto para os apenados quanto para a própria sociedade, ter mais tranquilidade e substituir isso. Por estabelecimentos empresariais, de emprego, renda, tributação, desenvolvimento, combinar segurança com o desenvolvimento, com o emprego. Segundo o vice-governador Daniel Villela, o objetivo é futuramente transferir todo o complexo prisional para outra área. O desejo dos Aparecidenses, inclusive, é de tirarmos todo o complexo penitenciário dessa região, que é a região que cresce a cidade. Aliás, a única região que Aparecida tem, por questões físicas, condição de crescer, para que a gente possa avançar ainda mais nessa região leste de Aparecida. Aparecida Aparecida